Olá pessoal, o motivo de termos marcado essa reunião é para discutirmos e posteriormente criarmos um vídeo que demonstre de forma simples e didática como funciona o primeiro ciclo aqui no campus da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarta. Como é do conhecimento de todos vocês, nosso campus trabalha com metodologias ativas, no qual o processo educativo é centrado no aluno. O primeiro ciclo é composto pelas atividades de tutorial, práticas de ensino na comunidade e habilidades e atitudes em saúde. A habilidade e atitudes em saúde aborda assuntos como primeiros socorros, métodos científicos, comunicação em saúde, segurança do paciente, exame físico, dentre outros. As atividades que são desenvolvidas na habilidade e atitudes em saúde irão visar e estimular o aluno a desenvolver habilidades, competência e atitudes em saúde. Tiago, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que tratar nesse vídeo é sobre a interdisciplinaridade que acontece na nossa atividade. Mostrar para esses alunos que habilidades não é uma área de conhecimento específica, que aqui a gente vai reunir o conhecimento de outras áreas que são pertinentes à formação deles enquanto profissionais de saúde e ensiná-los, promovendo realmente o desenvolvimento dessas competências, habilidades, atitudes que eles utilizarão como ferramenta do seu exercício profissional. Mostrar para esses alunos que na nossa atividade isso pode acontecer de uma forma teórica, com os objetivos de aprendizagem que eles devem cumprir, com as situações e problemas que eles serão expostos e os casos clínicos que eles precisarão discutir para poder solucionar, treinando esse exercício profissional. E também que isso acontecerá de uma forma prática, quando esses alunos vão ao laboratório, treinam técnicas, utilizam simuladores e aprimoram esses recursos, essas habilidades que eles estão desenvolvendo durante o decorrer desse modo. É importante salientar também para eles que eles vão ter um contato com essa comunidade, farão visitas técnicas, vão conhecer os serviços de saúde aqui do nosso município de Lagarto e vão se preparar cada vez mais para atender a nossa comunidade enquanto profissionais e isso vai trazer para eles um melhor enquanto cidadãos. Sim, com certeza. Assim, Ricardo, eu acho muito importante a questão da humanização, porque em uma das nossas aulas a gente vai lá na unidade básica de saúde e lá podemos assimilar a questão das diretrizes e dos princípios do SUS, que são a questão da equidade, da universalidade e da empregalidade. Além disso, também temos a possibilidade de certificar se os direitos dos usuários do SUS que estão contidos na Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, eles estão sendo cumpridos. Toda a nossa atuação, ela deve ser guiada pela humanização, que é toda a questão de como deve ser a abordagem do paciente, em relação ao acolhimento e também a utilização dos elementos verbais e não verbais. E isso vai auxiliar na atuação futuramente de profissionais de saúde. Podemos também colocar no vídeo a questão da segurança do paciente. Verdade, muito importante. Porque toda aquela questão das medidas de aprovação padrão, que são elas a higiene das mãos, a questão do descarte correto dos exígios sólidos e como proceder no caso de um acidente com material violão. Isso é verdade. E além disso, também podemos enfatizar a questão do uso do EPI e do EPC. Podemos trazer a respeito da metodologia científica, porque é muito importante a questão de pesquisa em base de dados e o desenvolvimento em projetos científicos, visto que a atividade propõe que você possa levar esse projeto a vizem intervenção na comunidade, que faça com que busque melhorias. Também podemos trazer a respeito da questão de discussões a respeito do processo de morte e morrer e introdução da farmacologia. Noções básicas, qualquer profissional de saúde tem que ter. Eu acho importante nós colocarmos no vídeo sobre a anamnese. Porque a comunicação, ela é a peça-chave da anamnese. E como o Chayana já falou, os elementos verbais e não verbais nos ajudam a criar um vínculo inicial com o paciente. E além disso, através de um bom diálogo, nós podemos coletar algumas informações que poderiam até passar despercebidas. Já em seguida, um exame físico, que é complementar a anamnese, no qual nós avaliamos segmentos do paciente através de algumas técnicas que envolvem expressão, percussão, palpação e a ausculta. Nós devemos incluir também sobre sinais vitais. Porque nas aulas de habilidades, nós aprendemos tanto a ferir quanto a interpretar esses sinais. Que são a frequência cardíaca, a frequência respiratória, pressão arterial, temperatura e dor. E esses sinais vitais são importantes porque eles não dão uma informação rápida sobre a situação do saúdo momentâneo daquele paciente. E muito importante também são as nossas vivências com os primeiros soportes. Porque nas aulas, nós aprendemos algumas condutas diante a suspeita de AVE, parada cardíaca respiratória, intoxicação, entre outros. E tudo que nós aprendemos aqui é de extrema importância não só para nós, para os funcionários de saúde, mas também para todo cidadão. Então, nós temos um determinado momento que é criado no final de cada ciclo, que é chamado de feira de saúde. Onde todos os alunos do primeiro ciclo, eles fazem uma feira com o intuito de demonstrar à sociedade tudo o que foi aprendido ao longo do primeiro ciclo. Ou seja, todas essas técnicas que tanto você quanto o Chay e os demais colegas acabaram citando sobre primeiros socorros, exame físico, enfim, tudo o que foi aprendido por eles no decorrer do ciclo. Outra coisa que também acontece no final de cada semestre são as provas, que nós temos tanto as provas teóricas quanto as provas práticas. Então, pessoal, eu acho que o que a gente discutiu aqui é muito pertinente e é muito importante que a gente leve todos esses pontos para esse vídeo, que vai mostrar como é o andamento da atividade, de habilidades e atitudes em saúde. Vamos gravar? Bora lá, bora lá! Tchau! 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 Tchau!